Pronto, galera, agora eu vou mostrar pra vocês qual foi o melhor mod de 2019, galera E provavelmente vai ter atualização e vai se tornar o melhor mod de 2020 também, galera Só se liga em qual mod é E vocês vão ficar de cara, porque todo mundo já conhece ele Bom, galera... E aí, gente, tudo tranquilo? Chega, Stux Chega, para Poxa, que isso, vocês viram um raio? É, você me viu? Por que tá dando raio, sendo que tá de dia, Minecraft? Olha lá! Que que... Uou, 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 uou Uou, 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 uou Ah, vai com... Que isso, brother? Eu tô... Meu Deus do céu, eu tô começando o vídeo aqui Tá trovejando, gente Bom, é o seguinte, galera Hoje estamos aqui em um top alguma coisa de mods aí, galera Que são os melhores mods de 2019 Mas antes, todo mundo aqui no canal sabe que eu amo comentários de vocês Então, se você quer ganhar um coraçãozinho Quer que eu me inscreva no seu canal Quer que eu dê um like e responda o seu comentário Comenta aí, galera Qual o melhor mod de 2019 até agora Antes eu já tinha perguntado pra vocês qual é o melhor mod pra vocês Mas eu quero saber qual foi o melhor mod de 2019 que vocês acharam De... que foi o melhor de 2019, ok? Mas eu estou trazendo aqui alguns mods, ok? Que eu achei que foi um dos melhores de 2019 Nem todos eles foram criados em 2019 Talvez nenhum deles foram criados em 2019 Até porque essa versão aqui é a versão 1.7.10 Mas antes de começar o vídeo, galera Antes de a gente ir para esse top 10, galera Comenta aí nos comentários qual o melhor mod de 2019 E também o primeiro link da descrição do vídeo é o meu curso Caso você queira se tornar um youtuber de Minecraft de sucesso Tá aí o meu curso que eu criei Bem bom, bem da hora Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá pegando as ideias E também o segundo link da descrição do vídeo é o meu Instagram Segue lá que lá eu tô fazendo várias stories Hoje mesmo já fiz várias stories Mostrando pra vocês algumas fotinhos que eu revelei E tudo mais Vai lá, vai lá ver que tá bem da hora, tá? E também o terceiro link da descrição do vídeo é o meu segundo canal Estuc jogando Hoje eu postei um vídeo lá bem da hora Então vai lá, segue lá E também eu tô fazendo uma live dia sim, dia não Lá naquele meu segundo canal de Minecraft, ok? Bom, vamos para o vídeo Galera, eu estou aqui com uma listinha de alguns mods Que vocês já podem ver alguns quais são Mas a gente vai começar com o More Herobrine, galera O More Herobrine, ele traz alguns tipos de Herobrine pra gente, tá bom? Que eu particularmente gosto demais de mod que adiciona Herobrine no jogo Por quê, galera? Porque eu, sinceramente, acho que é da hora Ter essa parada aí de Herobrine Temos o Herobrine normal, temos o Sushi Herobrine Sushi Herobrine, quanto sentido Depois temos outro Sushi Herobrine Eu peguei dois iguais? Ah não, são dois iguais mesmo Bom, temos esse daqui que é outro Sushi, então O outro Sushi Herobrine Depois temos o Melon Herobrine Meu Deus, o que que fizeram com o Herobrine, né, velho? Meu berg do céu Depois temos o Aqua Herobrine Provavelmente ele mora na água E depois temos o Herobrine Hamburger O Cocoa Beans Herobrine O Ender Herobrine O Forest Herobrine Cara, eu realmente não sei o porquê tem todos esses Herobrines aqui Mas é da hora É divertido Caraca, tá caindo um raio pra chuchu Aqui no meu mapa, velho Credo Depois temos o Wise Herobrine O Jaffa Oxi O Jaffa não tá spawnando Depois o Light Oxi, não spawna? O Zumbi também não tá spawnando? Mushroom Ué, por que eles não tão... Gente, por que eles não tão spawnando, gente? Que que deu? Oxi Ah, mas o importante, galera É focar nos Herobrine principal ali, tá, galera? Ó, depois temos o Slow É, não tá mais spawnando Que estranho Bom, enfim Depois desse mod aqui, galera Já passa para um dos meus favoritos Que tem aqui dentro do Minecraft Que é O PaleoCraft Pra mim PaleoCraft É um dos melhores Mod Do Minecraft Até hoje, galera Sério Barrefect Stuckzinhos Night Vision Night Adelaide Vision Vision 999 255 Ai, não pode Porque ele não tem número ainda Ai, esse Minecraft, a gente, é muito chato Bom Enfim Nesse Paleo Alguma coisa PaleoCraft, galera É o mod dos dinossauros, galera Cara, que vários youtubers Já fizeram Vídeo Sobre esse mod Que pra mim Como eu já falei É um dos melhores Até hoje Se não o melhor Mas pra mim Existe o melhor mod Que eu já falei Aqui pra vocês Mas eu já vou apresentar Bom O PaleoCraft, galera Ele adiciona Além de alguns itens novos Eles adicionam também Alguns dinossauros No jogo O que Particularmente Eu achei Insano Ok Então Vou escrever aqui Sauros Sauros Ah, não Ah, tá, tá, tá Eu tenho que Tenho que pegar ali Tenho que saber Qual é o sauro E qual não é Spawn Giant Olha que legal Bom Deixa eu ver aqui Os sauros Cadê os saurinhos? Tá aqui, galera Ó Temos aqui O Baryonyx Vamos pegar Cipapite Tsofizovizig Tidofizirig Forizovig Spirozig Masosifrig Trondosivig Megalosovig Tidofig O Catfoliovis Creeper E o Homem E aqui Acabou Pronto Temos esses daqui São esses Os mobs Que temos Dentro do Minecraft Mob não, né Tira sério E pronto Vamos expornar aqui O nosso primeiro Que é o Baryonyx Nossa Mano, eu adoro dinossauros Tá, galera Mano, se quer me dar um presente Me dá um dinossauro de pelúcia Que eu vou amar Juro pra vocês, cara Depois temos o próximo Ó, que fofo ele Eu já fiz uma série De dinossauros Aqui no canal também Bom Vamos aqui Ó, que fofinho Depois temos De morfofis Gires Ele voa Que fofo Olha, muito fofinho Depois temos O Dromas Que é É daorinha Depois temos O Spinofóvis Uau Olha o tamanho Do Spinofóvis Gires Meu Deus É grandão E depois temos O Massophore Que é esse daqui Muuu Muuu Tá fazendo muu Depois temos O Trondon Ló Deixa eu ver Ah, pensei que ele era grandão Pensei que ele seria Seria grandão Mas vamos ver aqui agora O próximo É o Omega Fish Eu acho que esse é um peixe Não Omega Fish Meu Deus Isso daqui Não Nossa, mano Meu Deus do céu Não era aquele mob não Tira ele Pelo amor de Deus Depois temos o Cryolofobis Nossa, olha o tamanho dele Que da hora Depois temos o Quetzalcóculos Deixa eu ver Ah, ele voa também Depois temos o Tilosopóvis Ah, ele é de nadar Esse daqui é de nadar Porque é um peixe Gente, é um peixe Tá Fofo Ai, que fofo E depois temos o Megalondon Megalodon Que era um tubarão gigandão Ele deveria ser maior Mas é que não Não deveria ter o T-Rex Não T-Rex Deixa eu ver Rex Não Gente, se eu sou Esse dinossauro aqui Velho Não é possível Que sejam só Esse dinossauro aqui Tem como spawnar mais Porque tipo É pouquinho Eu acho Que dá de spawnar mais Só que eu não estou Encontrando aqui Tá Mas tudo bem Não tem problema galera Bom, é o seguinte Vamos para o nosso próximo galera Que é o The Titan Pra mim The Titan Foi um dos melhores Sai daí Sai daí Pra mim Foi um dos melhores Mod já criados Até hoje Porque The Titan Foi um mod Que cara Teve muito vídeo De The Titan Aqui no canal Mas muito mesmo E o The Titan Todo mundo sabe Que existe os mobs Mais fortes Do jogo Até hoje Que é quase impossível De derrotar todos eles Galera Como por exemplo O nosso querido Vamos colocar Snogollen Titã Aqui galera Pra vocês terem ideia Só o Snogollen Titã Já é grandão Olha o tamanho disso aqui Pou Morreu Pronto Tadinho Morreu Bom Caraca Foi rápido de matar ele Deixa eu ver o Creeper Se vai ser rápido de matar também Ó Temos aqui o Creepão Dá licença Temos aqui o Creepão Ele tá vivo Olha só Ele vai Mano É muito louco Esse mod aqui é muito massa Eu gosto muito dele Olha o Creeper Ah Cuidado Tá vendo Ele explode tudo galera Ele explode E ele mata todos os mobs Que tiver perto Ele ainda vai explodir tudo Quer ver Olha só Ó Vai fazer o Chakabum Barra Spawn Point Barra Demi Roli Keep Vitoring Truly Meu Deus do Céu Tá vendo Meu Deus do Céu Sai 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 brother Tá lagando Tá lagando Meu mine Matei Matei Pronto Pronto Matei 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 Sai Vai velho Meu Não Que isso gente Que isso Que isso gente Pelo amor de Deus Oh para velho Para Tá Tá difícil Gente Para de Meu Deus do Céu A lag Ah Chega mano Ah eu vou embora Vou embora Chega Chega Não gostei Bom Depois do The Titan Galera Temos Claro O nosso querido Acabou Acabou Na verdade eu pensei que eu tinha adicionado mais um Mas tudo bem Mas eu vou colocar aqui só como homenagem mesmo a Eder Galera Que o Eder sim é um dos melhores mods até hoje Tá Mas enfim Deixou agora Galera Eita Oxi Oxi Vai embora Sai Sai daqui Sai daqui velho Porque eu não estou conseguindo te dropar Vai embora Pronto galera Agora eu vou mostrar para vocês Qual foi O melhor Mod Mod de 2019 Galera E provavelmente Vai ter atualização E vai se tornar O melhor mod De 2020 Também Galera Só se liga em qual mod é E vocês vão ficar de cara Porque todo mundo já conhece ele Bom galera O mod É o Avaritia Tinha que ser né galera Tinha que ser Avaritia É um dos melhores Mods Feitos Até hoje Galera Não tem comparação Para mim É um dos melhores mods Feitos Até hoje Galera Ele é muito bom Ele é muito OP Cara Sinceramente É o melhor até hoje Não tem Nem o que discutir Galera Ele é muito OP É muito bom Até hoje Não tem espada Melhor Do que a do Avaritia Não tem item Melhor Do que a picareta A espada Tudo Tudo Não tem Nada de melhor Do que os itens Do Avaritia Mod Galera Não tem Não tem cabimento Todos os itens Até hoje Criados por mods Nenhum São páreos Para o Avaritia Mod Eu já fiz vários vídeos Galera Mostrando Quão o Avaritia Mod É OP Galera Olha só Esse diamante aqui É do The Titans Tá Bom Só para vocês terem ideia Essa daqui é a picareta Do 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 Avaritia E cara Ela é muito OP Mas ela é muito OP Ah outra coisa Esqueci de mostrar Um dos melhores mods também É o Herp Que a gente encontra Esses coraçãozinhos aqui E quando a gente quebra Vagme mod Zero Quando a gente vem aqui E quebra isso aqui Quebrei Deixa eu vir aqui pegar Ok E a gente come ele A gente ganha Mais um coraçãozinho O que é muito legal Tá Eu gosto muito Desse mod aqui Tá Eu só queria colocar ele aqui Mesmo Porque eu gosto bastante Mas é isso Gente Eu vou estar deixando A pílula aqui Comenta aí nos comentários Qual foi o melhor mod De 2019 Para você Muito obrigado Tchau 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 Tchau